vou mostrar a feijoada, tem até farofa, quem fez a farofa, couve, tem até uma moela aqui uma moelinha aqui de tiragosto, eu quero ver a feijoada anelona de arroz, fogão de alento, ela não colocou a carne no feijão não, ela separou a carne, ele está trabalhando a Gabriela traz ele, essa panela estava lá em casa, não, essa é minha, não, essa panela estava lá em casa você deu para ela? que eu te dei, não, ela, eu te dei uma panela, ela falou que é dela? era dela, ela me deu, não, estava lá em casa você deu para ela? ela foi lá em casa, buscou um dia na festa a Gabriela? é, você falou para ela algum dia, olhou, o Leandro falou para ela, o dia que você quiser você vai buscar para lá em casa, quando eu mudei lá da ilha eu te dei, estava descascando o fundo fecha aí, não, fecha aí, fechando aqui? não, não, para pegar, você está filmando? as carnes estão aqui separadas da feijoada eu posso pegar aqui Jerry, eu estava lá tentando gravar e você veio aqui olha, olha a panela de feijão, ai caramba, queimei na chaminé aqui é tudo igual, eu que dividi, mas tem quase caldo não, foi secando, eu que deixei aberta, se vai encosta para mim, ah a tampa, está na caminhonete Gabriela vai trazer olha olha tem cerveja o pessoal está aí gente, desculpa, olha, laranja, totalmente esqueci é o melhor parte não é? irmão, pode que eu vou pegar, vou pegar uma urna é lata ou que que é? assim? é, não, se não tem coca e... ai, não, se não tem coca e... que 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 você pôde de gelo, Beto? um? de gelo tá aqui dentro é geladeira tá dentro dela ali ah, tá, onde está, não é? só a família que está aqui Só somos família aqui São meus irmãos e irmãs Comemorando o aniversário da nega Né nega? É nega? Comemorando o aniversário da nega É, 34 Nossa senhora, saiu dos 33 Finalmente, até amanhã Passamos a outra 65 52 Mas você faz assim, Marcos Você sabe a idade de todo mundo? Mara, irmão? 22 anos Pelo, pera Pelo, calma Não dá dica não, Pelo Ah, agora Quem manda? Quase que eu falo as neiras Rote Você esqueceu? Esqueci Elas que ficassem com você do seu alfeno A mais nova das mulheres é a Silvana Não, não, não A mais nova é a Rosália A Rosália tem 34 Não tô gravando assim não Chata 34 Não é não, Silvana? Vem, Silvana A panela velha 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 que faz o caldo Não, comida boa A panela velha 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 A panela velha